Presidente e senador João Alberto, Vossa Excelência não tem do que se desculpar. Vossa Excelência, exercendo a presidência do Senado nesta sessão, tem todo o direito de fazer a chamada dos senadores para virem usar da tribuna. E a senadora que pediu tinha problemas de fora, a agenda fora, não há problema nenhum de que ela tenha usado na minha inscrição. Mas, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio do Senado, eu venho hoje aqui, senador João Alberto, sem se festejar, mas 11 anos eu vinha trabalhando no Senado Federal para avançar com o projeto PLS 90 de 2007, que era simples, simples, que não permitiria mais contingenciamento de recursos na área da segurança, com uma amplitude bem maior do que o que nós aprovamos ontem. Ontem, eu quero aqui agradecer ao nosso presidente, senador Eunício Oliveira, por ter pautado o projeto. agradecer a senadora Simone Tebet, como relatora do projeto pela CAI, em plenário. E agradecer às senadoras e senadores que votaram pela aprovação do projeto unanimemente. O que demonstra, demonstra claramente, a importância desse projeto, apesar, senador João Alberto, de ele, como eu disse, ter reduzido a sua amplitude. Ele, inicialmente, impedia o contingenciamento de todas as verbas da área de segurança, mas aí nós teríamos dificuldades de aprovação, porque ele iria interferir na lei de responsabilidade fiscal. E a senadora Simone Tebet, como relatora, conversamos, fizemos emendas para que nós fizéssemos, então, o não contingenciamento do Fundo Nacional de Segurança, que já é, sem sombra de dúvida, um avanço, pois demos um importante passo, assegurando que 100% da verba aprovada no orçamento sejam, de fato, revertidos em mais ações de combate à violência. A violência no Brasil, senhoras e senhores, senadoras e senadores, alcança níveis verificados em países em situação de guerra, lamentável. A cada hora, sete pessoas perdem sua vida para a violência que está aí, espalhada em todas as cidades brasileiras. Ontem, no meu querido Estado do Pará, houve, lamentavelmente, um ato de violência extremada. O crime organizado, de forma audaciosa, como ele se apresenta em todos os Estados brasileiros, sem exceção, e lá no Rio de Janeiro, a demonstração para o Brasil inteiro, com o Exército nas ruas e, lamentavelmente, ainda não foi contido o clima de violência. Mas lá no Pará, um bando do crime organizado resolveu resgatar do presídio alguns que estavam lá cumprindo pena e vieram, senador João Humberto, com armamento pesado, com bananas de dinamite, com fuzis, enfrentando a guarda armada do presídio, o que não poderia, lamentavelmente, deixar de acontecer que esta guarda, treinada para isso, pudesse revidar a tentativa de assalto ao presídio. Lamentavelmente, 20 mortes ocorreram dos presidiários e um de um agente penitenciário. O governador Simão Jateni tem feito um esforço enorme para poder aparelhar melhor, instrumentalizando as polícias militar e civil do nosso Estado. Agora mesmo, início de abril, 474 investigadores e escrivãos tomaram posse, escrivãos tomaram posse na Polícia Civil do nosso Estado. Agora, em junho, começam a vir para a Polícia Militar 2 mil PMs que estão em treinamento na academia. Então, à medida que termine o curso, eles são incorporados à Polícia Militar. Mais do que isso, o governador Simão Jateni mandou chamar 400 policiais da reserva para que ocupassem as funções burocráticas que policiais da ativa estavam ocupando, deixando de estar no policiamento das ruas. Ou seja, além desses 2 mil policiais, mais 400 que estão no serviço burocrático irão para as ruas e serão substituídos por esses policiais que estão na reserva. Mais de mil veículos, 700 motos foram incorporadas agora, agora, para a Polícia Militar e Polícia Civil. Não há nenhum município do Estado do Pará em que a Polícia Militar e a Polícia Civil não tenham um veículo à disposição. E todos os policiais militares incorporados e os da ativa, a eles são entregues o armamento, um colete à prova de bala e munição, para que eles possam cumprir efetivamente a sua ação de policiamento, não colocando ou diminuindo o risco que é do próprio trabalho deles. Só para que nós tenhamos, e os telespectadores da TV Senado e os ouvintes da Rádio Senado possam ter um parâmetro para medir o esforço do Governo do Estado do Pará na questão de combate à violência, o Governo Federal está anunciando que vai abrir concurso para incorporar 500 polícias na Polícia Federal e 500 na Polícia Rodoviária Federal, ou seja, são mil novos agentes. E lá no Estado do Pará, só no Estado do Pará, nós temos 3 mil entre Polícia Civil e Polícia Militar incorporados. O orçamento previsto para a área de segurança no Estado do Pará para 2018 era da ordem de R$ 2,9 bilhões. E o Governador Jatene mandou fazer, adicionar mais R$ 400 milhões no orçamento para poder dar continuidade a essas admissões que estão sendo feitas. Além disso, 80 IPPs. O que é que são IPPs? São delegacias de polícias, mas com atendimento também na área da assistência social, com psicóloga, para que atenda não só a questão do crime de prisioneiros, mas também possa atender a população no atendimento da área social. É lamentável, como eu disse, mas ocorreu em outros estados, como Goiás, Ceará, Rio Grande do Norte e, lamentavelmente, no meu Estado do Pará. Este projeto que nós aprovamos, concluo, Sr. Presidente, que nós aprovamos ontem, ele é importantíssimo. Por quê? Porque, nos últimos quatro anos, o Fundo Nacional de Segurança Pública foi desidratado pela União. Em 2014, o Fundo recebeu apenas 43% de segurança. do valor orçamentado. No ano seguinte, 2015, a situação foi pior ainda. Caiu para 29%. Em 2016, a taxa de repasse ao fundo foi de 69%. E, no ano passado, 2017, apenas 38% dos recursos aprovados pelo Congresso foram, de fato, destinados para o fundo. Chegamos, senador João Alberto, a dobrar a verba do Fundo Nacional de Segurança aqui, no Congresso Nacional, na aprovação do orçamento. O valor que veio do Executivo era de 506,3 milhões. Nós aprovamos aqui 2.001 bilhão, 1.01.10 milhões do Fundo Nacional de Segurança. Lamentavelmente, deste 1 bilhão que foi aprovado no orçamento, como nós vimos anteriormente, só 38% foi liberado, ou seja, reduziu de 1 bilhão para 380 milhões. Criado em 2001, o fundo deveria auxiliar os Estados nas ações de reequipamento, treinamento e qualificação das Polícias Civis e Militares, Corpo de Bombeiros e Guardas Municipais, na implantação e modernização do sistema de informações, de inteligência e investigação, na estruturação e modernização da Polícia Técnica e Científica, nos programas de Polícia Comunitária e nos programas de prevenção a delito e a violência. Espero que a Câmara Federal, onde o nosso projeto passará a tramitar a partir de agora, dê a máxima atenção e aprove tão logo o texto como forma de garantir que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública sejam preservados e auxilie os Estados a planejar ações mais eficazes de combate à violência. O combate à violência merece total atenção de nossos governantes, assim como acontece com essas campanhas de combate a endemias. Precisamos tratar esse problema como uma verdadeira doença. A sociedade exige respostas firmes e que garantam a segurança de nossa sociedade. Do jeito que está, não pode mais ficar. A violência não vai tomar conta deste país. O Brasil não é a terra do... Somos uma terra de gente digna e trabalhadora. Temos todos que arregaçar as mangas e trabalhar juntos por um verdadeiro pacto pela paz. Obrigado, senadora Vanessa, que passa a predidir a sessão de hoje. Senador João Alberto.